A missão da Reserva Ecológica Guapiaçu é a conservação da bacia, alta bacia do rio Guapiaçu, aqui em Cachoeiros Macacô. A régua está estrategicamente colocada, nós temos o Parque Estadual dos Três Picos, que são 60 mil hectares. Localizado atrás da Baía do Guanabara, à direita, leste da Serra dos Orgãos e a oeste da bacia do Mico Leão Dourado. A gente recebeu aqui no município vizinho um grande empreendimento que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Esse grande investimento trouxe para cá um vetor de crescimento urbano. Quando nós pensamos em fazer algo em prol da conservação dos recursos naturais, nós pensamos em como que a gente pode inserir as pessoas que estão morando aqui. E vai formar as nascentes. O que tem acontecido aqui é justamente um aumento dessa cobertura florestal, principalmente por conta de uma instituição, por exemplo, com uma régua. Eu já desmatei muito e hoje eu estou reflorestando a área que eu mesmo desmatei. Tem três linhas de atuação. O primeiro eixo, o principal, é a restauração de área degradada. O projeto Agua Piaçu Grande Vida está restaurando 100 hectares de Mata Atlântica, onde em dezembro do ano passado já foi feita a primeira etapa. Essa primeira etapa consistiu no plantio de 50 hectares. A conservação da biodiversidade é uma cadeia de alimentação que tudo tem que ser protegido. O que é essa biodiversidade? A gente sai do nível do mar e de repente a gente está a 1.800 metros. Os produtos que a gente consegue ter nessa diferença de vegetação é único isso. Desde produtos comerciais, até de produtos que a gente usa para viver. A gente precisa repor essas espécies que estão perdidas. O grande objetivo vai ser um banco de áreas. Vai ser estabelecer e identificar esse banco de áreas prioritário para a implantação de corredores, ligando essas unidades. A ideia de reflorestar está muito associada também com a ideia de você produzir água. Tem lugar que a água está se acabando, está secando. Você vê como é que está hoje em dia a temperatura. A sub-bacia do rio Guapiaçu, ela abastece hoje mais de 2 milhões e meio de pessoas. A porção oeste da Baía de Guanabara, o sistema guandu, ele está sobrecarregado. A porção leste precisa produzir mais água. Quanto mais floresta em volta de nascente, melhor e maior quantidade de água que você vai ter para abastecer a cidade. Cuidar das nascentes e das margens dos rios para não precisar implantar uma estação de tratamento. Uma oportunidade dos próprios moradores de Cachoeira terem acesso a um ambiente de estudo muito importante, além disso, de conhecer o próprio município. Entrar nas comunidades para ajudar a fazer o planejamento estratégico participativo. A mobilização tenta mostrar justamente isso. Como eles podem influenciar, como eles podem influenciar na gestão. Como nós queremos nossas comunidades daqui a 5 ou 10 anos. O terceiro eixo é a educação ambiental. E aí, para isso, nós trabalhamos com os alunos da rede pública, da rede privada também. Se a gente tirar as árvores, os outros elementos também vão sentir. Também trabalhamos com a visita escolar dentro da reserva ecológica. Aqui você alcança 3 metros de precisão. E, além disso, nós trabalhamos com os professores também. Essas três linhas, elas são feitas pela régua desde 2002. O trabalho da régua precisava ganhar escala. Esse projeto, apoiado pelo Petrobras, mostra que outras pessoas acreditam no nosso trabalho. Que a gente seja uma referência de preservação para outras cidades que também passaram ou enfrentam problemas ambientais e que isso pode ser revertido. Hoje a gente está vendo que a natureza está agradecendo. Todo mundo que trabalha no projeto é do município, é da região. Tem gente que mete malho na gente. Está florestando, plantando mato. Você vai comer o quê? Para mim, se for um morro pelado que não vira para plantar nada, não é um problema. O problema é ocupar uma área que nós estamos trabalhando. A gente sabe que tem área aqui que é muito produtiva, que precisa continuar produzindo. Tudo que nós estamos trabalhando aqui, nós colhemos. O grande produto dessa região é a água. A gente tem aqui o ouro branco, o ouro transparente. Vai vir mais água, é muito bom. Tem até umas pedras de terra que não estão assistindo sem refraçamento. Eu vou falar com o Nico e vou jogar umas mudas, umas plantas nisso. Isso é uma questão universal. Eu acho que a gente está num momento, no Globo, que é algo imprescindível, a questão do desmatamento. Quem produz ar e quem produz água precisa ser reconhecido. Trabalha com gosto, tem prazer de plantar as coisas. Aí, planta com amor, a muda sai linda, né? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti